Música Estudantes que tem contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, vão ter até o próximo dia 31 de agosto para cancelar, suspender, renovar ou mesmo transferir o financiamento. O FIES financia estudantes em instituições de ensino superior privadas. As bolsas são de dois tipos, de 50% e de 100% do valor da mensalidade. A condição é que a renda familiar bruta do estudante não seja superior a 20 salários mínimos. A taxa de juros do FIES é de 3,4% ao ano e a carência para começar o pagamento é de 18 meses depois do fim do curso. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto